Salve aí galera, hoje eu vou participar do vídeo do meu irmão, vou com o Drago e tô sem mais enrolações agora pro vídeo né Isso aí meu patrão, hoje eu vou fazer um desafio de batalha, ele, eu desafiei ele pra gente fazer uma batalha aqui galera Tô abaixado aqui porque ele é um pouco baixinho, tá ligado? Mas a gente vai fazer uma batalhazinha, então ele selecionou, escolheu o Imperial Dragon Com o disco Giga e a ponta Friction, e eu né, como o canal já diz, vou com Brave Valkyrie com o seu combo stock Então vai fazer batalha, show de bola, até 5 pontos, o primeiro que fizer 6 pontos vence Vamos tá usando a arena de disco, então tamo lá de fora hoje, e as pernas já tá doendo, então é... Uma outra coisa também, se inscreve no canal dele, ele tem o canal de Minecraft, então se inscreve lá também, dá uma força aí pra ele aí Então bora pra batalha, que hoje tá muito insano Então bora! Como eu disse família, a batalha tem 5 pontos, então tamo aqui com o Valkyrie Ele vai usar aquele lançador ali, porque eu tô sem variação de lançador, tá? Então eu vou ter que comprar uns novos lançadores, tô pensando em comprar mais uns 2 desses aqui, tá ligado? Um vermelho, que gira pra direita, e um azul que gira pra esquerda Mais uns 2 desse, e Grip, né? Vamos ver se eu acho que vocês vão falar pra eu recomendar eu comprar um Dynamite Battle, que tem mais potência Concordo com vocês, se eu encontrar no AliExpress, eu compro um Dynamite Battle Como eu disse, a batalha vai ser até 5 pontos, então primeiro que dá 5 pontos, vem isso Além disso que tá aqui Tirar um pouco da terra, né? Que eu acabei de... meu irmão acabou de tirar ela dali E... Fiquei de Cajamanga, velho, com certeza Fiquei de Cajamanga, fica pingando Mas vamos lá Bate até 3 pontos, então primeiro que dá 3 pontos, vem isso Então eu tenho que tomar mais cuidado, porque o Brave Valkyrie tá com essa ponta aqui E é mais fácil ele sair pra fora do que o Dragon Mas vamos lá 3, 2, 1, let it Lá vai Brave Acelerou, uou É isso que eu tô falando, galera Eu acho que eu vou aumentar até 10 pontos, tá? Não vai ser mais 5 pontos, não Vai ser até 10 Ou até o Brave Valkyrie quebrar, né? Porque o layer dele parece que tá descolando de novo Como vocês sabem, o meu Brave tá descolando Até o layer do meu Brave descolar Se descolar rápido, eu vou ter que colar Então, mas... Vamos lá, né? Dá um ponto pra ele Vamos lá 3, 2, 1, let it Uou Por essa eu nem esperava, cara Então, temos aqui 2x1 Mandei logo um burst, cara Não foi intenção, não, cara Foi assim Por acaso Mas tá 2x1, então eu tô vencendo ele Mas não tem chance de virar É isso aí Como eu disse, galera Se inscrevam no canal do meu irmão Ele tem um canalzinho de Minecraft Tô... Ainda planejando os negócios Pra ele melhorar a arte do canal E tal, tá ligado? Mas se inscreve lá Até... Mas tá postando os videozinhos lá Até lá Vou ajudar ele com as edições também Pra ficar bem da horinha Vamos lá Let it rip Eita Mais um posto Tô pra fora e meu lancedor me dá ancho Pera aí É... Pode colocar o Valtteri aqui Aí, ó Meu lancedor, ele tá com a cordinha coisada Até isso que tá dando problema Olha o tamanho do cordinho que eu tô usando Então... Até que dá problema, cara Tá 2x2, velho Então vamos lá continuar as batalhas Eu tomei também num local muito ruim Vamos coisar aqui 1x3, 2x1, let it rip Agora vai, hein Uou 3 pontos e eu vou abrir Não sei Ó O Brave mandando um lançamento alado, será? Uhum Tá 3x2, placar E vamos lá continuar Lembrando, né? Vou mudar o placar Então agora até 10 pontos Vamos lá, tá pronto? Pera aí 3, 2, 1 Let it rip Lá vai Brave Dragon Brave contornando a arena Olha só Tentou mandar um lançamento repetuoso Mas tipo um lançamento alado, tá ligado? Mas não foi muito versátil Agora a batalha vai ocorrer Olha que impacto Os 2x2 estão lutando bravamente Tivemos um empate, cara Não sei se iam falar que isso aqui não era empate Porque o Brave ficou se mexendo Mas eu vou dar como empate, tá? Eu fazia assim antigamente Então não dá como empate Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Vai vai o Brave e o Dragon Brave Deu nem tempo pra falar Brave Agora o Brave vai Já sai da arena É porque eu mudei as guardas da arena Então tipo Eu acho que eu vou dar uma melhorada nela Pra ela ficar mais inclinada Assim pra dentro, tá ligado? Pra ela não sair tanto pra fora da arena Acho que isso que já resolve o problema Uma carta quanto? 3x3 É, 3x3 Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Fica alta A outra tia aqui de empate Olha eu tento mandar um cimentalado E foi pra fora da arena 4x3 Eu tô ruim pra conseguir cronometrar o Valkyrie também Mas vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Lá vai Eu escolhi logo a Evolution também Nessa arena que eu vou fazer pra caramba E olha só os impactos O Brave tá ficando sem giro já Aparentemente o Dragon vai levar E se o Imperial Dragon leva Quanto? 4x3 Eu tenho que dar um jeito de virar Porque isso eu vou perder Mano Vamos lá O que você me diz aí? Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Lá vai Isso aí 4x4 5x4 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 Vamos lá família Continuando Vai lá Faz a contagem aí 3, 2, 1 Let it rip Eu fui pra fora de novo cara Pega ela por favor ali pra mim Tô tento dar um banho nela aqui 6x4 cara Tá quase em cima Não dá tempo de virar ainda Vamos lá Vai Vai Valkyrie Ai 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 Tentou acelerar Mas não conseguiu Lá vai Paz Pra eu vencer agora É só dar baixo do burst Cara Por resistência mano Vai dar muito certo não Vamos lá Eu tô lançando muito errado também né Vamos lá 3x1 Lançou pra fora da arena Que insano cara Placar 7x5 Dá tempo de virar cara Vamos lá 3, 2, 1 Let it rip Uou Olha esse lançamento Olha esse padrão Insano do Valkyrie cara Olha Muito massa velho Valkyrie aqui tá fazendo um ótimo trabalho Placar 7x6 Então eu tô virando o jogo hein Mas ele pode vencer ainda né Vamos lá 3x1 Let it rip Calmou Calmou o Valkyrie É Provavelmente ele leva hein Com resistência ainda Ó O Valkyrie que mudou a trajetória dele cara Uou Caraca Que insano mano 7x7 Placar tá empatado gente Vamos lá Que insano cara Ele usou a parede Tirou a resistência do Dragon Que da hora velho Vamos lá Let it rip Calmou não Sai pra calhar ele de novo hein 7x8 agora 7x8 8x7 O Guilherme com 8 pontos Eu com 7 Vamos lá Se ele eclodir eu Aí já era Vamos lá Let it rip Calmou o Valkyrie Ai 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 9x7 cara O Valkyrie tá saindo muito fora do controle Vai Só mais um ponto você vence Vamos lá Ai 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 Dá até medo velho Ô Chico Por que que o Valkyrie não acelerou Cara Puts Tá errado velho Não Ah tá errado velho Ele venceu Venceu O Valkyrie foi terminar Ele venceu cara 10x7 mano Ele venceu cara Mas vamos continuar velho Tá muito divertido Let it rip Uou Quase que manda pra fora velho Ó Agora sim hein Negócio também Escolhendo uma ponta Que corre pra caramba E essa arena aqui Essa ponta que corre pra caramba Vai servir pra Quando essa arena tiver Um estrelho de aceleração Porque o Valkyrie vai Correndo na borda Vai entrar no tris E acelerar E voltar pra arena Entendeu Vai ter isso aí também Futuramente Vou comprar o texto aqui Só pra fazer isso Vai O meu lançador travou hein De novo Vou destravar ele aqui Puxa Vou dar pra destravar não Acho que não entrou na engrenagem Ih mano Mas você ganha o meu mochinho Ganhei? Ah parece que o meu lançador Ah não Dá pra destravar aqui Pera aí Mano O meu lançador travou Dentro da engrenagem velho Ah não Isso aqui dá mó trem Pra arrumar lá cara Ih Eu acho que Travou mano Não sei Deixa eu só Abriguar aqui Puxar aqui pra ver Eu tô fazendo Puxamento ó Tá dentro da engrenagem Caraca O que aconteceu aqui velho O que? Ah família Eu acho que a bateria Vai acabar com a do lançador Mano A corda Enganchou lá dentro velho Ixi Aí não 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 pode Mas acho que não precisa acabar não É só a gente revisar o lançador É revisar Travou velho Olha lá Ó Tá vendo Ó tá vendo a cordinha Alguma coisa aconteceu lá dentro hein Vamos ter que olhar daqui a pouco Talvez quebrar algum engrenagem Se quebrou Aí eu tenho que comprar o lançador certeza Mas vamos lá Vamos rodear o lançador Vai começar a lançar Vai ter que mandar pra mim Mas gira forte aí Você vai ter que lançar o lançador pra mim Vai Mais forte Aí Boa Negócio de colocar Só tem que esperar isso aqui não acabando Pois é A bola que acelerou Saiu pra fora E saiu pra fora Deixa eu vir ver o dragon Galera Pra quem não viu O começo Quando ele mostrou o dragon O dragon Ele começou Em modo assim Em modo padrão Como ele começa Ele começou com essas asinhas travadas Uma delas já despertou Vocês podem ver aqui ó Essa asinha do lado de cá Já despertou Então ela já tá com o balão já ativado Então o próximo estágio É essa paradinha Vim aqui E travar ela assim ó Então o lado de cá do dragon Já tá destravado Esse aqui nem tanto né Esse aqui já tá mais preso Essa parte que precisa andar pra trás Pra destravar aqui Então o dragon Ele já tá Tá despertando Eu vou ter ele As travinhas Deixa eu lançar o dragon E o valkyr aqui tudo junto Beleza Vamos lá O dragon acelerou E vai aqui Acelerou mais ainda E saiu pra fora Vai lá lança o dragon Vamos lá Fazer a última batalha Tem que arrumar o lançador Vai que Comprar uns dois Três por aí Vai Manda Se fosse de cordinha Era mais fácil Vamos lá Nossa Ih Vitória por aí Que isso Pega aí Olha Eu falei Que o vídeo ia acabar Quando o valkyr Fosse destruído Pois é Cara Uma blade blade Que solta a carcaça Não Na verdade Ela descolou Porque ela Na verdade Descolou Mas quebrou também Quebrou também Será que eu vou ter Comprar outro Previo também Cara Ah nem Cara Olha isso Descolou Mas quebrou Um pedacinho também Eita O negócio Que tá tudo na base Da gambiarra Agora hein Família Mas Bladers Este foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Essas foram as batalhas Segura ela aí Se quiser falar Alguma coisa Bom Só uma coisa Aproveitam Se inscreve no canal Do meu irmão E o meu canal Que o link Vai tá na descrição E no comentário fixado Mas É isso aí velho Olha aqui Rolou destruição Não é clickbait não Tem uma destruiçãozinha Aqui também Mas tá aí família O vídeo foi Fica com Deus Um forte abraço A todos E até o próximo Vídeo Vídeo